Salve galera tranquilo, eu sou o Punk, esse vídeo é uma gameplay de Duraludon de 4, e esse Pokémon que anda sumido no meta atual, mas que há algum tempo me pedir para jogar com essa build, e por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Então eu espero que se divertam com esse vídeo, e se gostar já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se ajuda demais, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tá dando lá ainda, ah vai, peguei, boa, é que o Cinder não bateu, cara bom, vou jogar pro Cinder tá, que é um Cinder, é um Cinder bot, bora, tô sem skill, Só que eu não vou jogar em pé não tá, tá quase morto com a labrazina aí no matinho, tá morto no matinho aí, ok, tá aqui, tá aqui, ah, boa, boa. Pô nem eu ia ter do outro lado, mas eu vou descalhar de pé, eita, caralho sentado ainda, aí eu falei, não vou jogar em pé não pô, vou jogar de 4, ah tá, é isso aí, que é isso cara, achei que tava jogando on-night. Só peguei um cooldown no blue e tô voltando, tá. Entra aí, galera, todo stack. Tá, vou invadir de novo. Ficante. Eu tô no invés também. Não, pior que tem 3 stops, mas vou aproveitar que ele ainda tá indo. Pode dar invés, pode dar invés. Tem mais pontinha, tô deixando o ponto aí, ah, peguei, mano. Eu tô full stack. E aí, caralho, tem banho. Tá. Só vou farmar as coisas e eu volto pra meio. Caraca, o senhor vai ficar com a 4-7, mãe. Ah, se ferrar, se viquei eu mesmo. Ah, viado, meu jogo, meu jogo travou de novo, mano. Caraca, velho, já conta os jogos que tá travando. Eu vou reiniciar o celular, ou o jogo, viado, não é possível, mano. Tipo, já é o terceiro, quarto jogo que tá travando. Então, e não tem internet, mano. Se o celular é Motorola, eu tenho uma tática. Não, é... Ah, eu não tenho uma tática, não. Roubou minha kill, mano. Achei que a gente era 1.000. Pô, eu vou deixar essa pra você, prometo. Eu pego 9, tá, pro próximo objetivo. Pô, é que eu achei que ele ia te matar, tá ligado? Pô, eu tava... Isso, cara, eu tava full life, ele tá com dividido. Não, eu tava te dando dano, aí tipo, eu falei, pô, eu morri. Entendi. Entendi, agora. Entendeu? Ela gastou, já. E aí, cara, eu pego assim. Aqui, eu não subi. Eu vou pegar a Barry Wall. Ué, aqui é o boneco da zona, tá? O? Aqui você tá... Aqui você tá do quê de build aí? De attack speed. Como assim? Ah, de... ah, de muskler. Tá aí, starta logo isso aqui. Ah, se só esfriei eu vou subir tudo. Ah, enquanto ela não aponta a skill, ela crita? Hmm... Crita, acabou de critar. Linda, linda. Dá pra empurrar bot, eu tenho knight, tá? Eu tô nível 10, cara. Você me perdoa, Roger? Não roubei essa aqui, velho. Ah, tá de novo. Fica dentro pra mim. Fica dentro. Ficou nada. Montei 40, tem 30 pra quebrar a imagem. Eu quero jogar aquele top ali, ó. Ah, não. Vou chegar, vou chegar. Não, meu boneco não entra no portal aí, é fine. Pô, eu tenho 5 top, se pá, é isso. Tô indo direto. Outra forma não é ultima. Caraca, cara bom. Jesus, só a minha... Pô, que o calabres... o calabresão não fala mais pra times, o que é isso? Não, tô sem fone, pô, tô sem fone. Tem ponto? Eu consigo empurrar o top... Ah, tá, nós tá... Eu não pego nada pra... Ah, nasceu o blue. Eu jogo na jungle deles, só. Pô, calabres. Eu não pego nada, pô. Eu já peguei tudo aqui. Eu quero tá... Eu tô com medo dessa espon, tá? Eu quero to... Ah, eu outro alguém, gente. Eu tô com medo dessa espelta, não gostei. Não doa nada. Pô, calabres. Caraca. Ah, isso aqui é pica, tá? Meu Deus. Caralho. Não, eu acho que era o Roger que era o muco. Tá morrido. Ai. O meu ia quebrar ali. Ah, nossa. Quatro cara aqui. Tô descendo bot, eu luto aqui bot, tá? Eu luto nessa... Coisa embaixo. Eu vou ter o knight e tô nível 12. Tá, já vou tá aqui. Eu tô sem fulvio nessa aqui. Linda, linda, linda. Aqui se só esfria eu já subo. Uhum. Aí manda eu pro top também. Agora. Uhum. 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 Eu deixei o Roger boss só subindo. Eu tenho o Red do Senhor. Fica na metade da vida aqui já. Fica uma F aqui no Red do Senhor. Fica uma F aqui no Red do Senhor. Ele não. F é o top. Botei ele. Dá pra empurrar o top, eu tenho o knight e a gente tá levando com um... Um Ejelec. Eu não usei nenhuma vez meu ex-attack, era pra ter colocado ex-attack, umas par de vezes. Aí é um bom jogador, hein. Ai! Ai, se alguém souber onde tem um ponto no mapa, eu me avisa. Lá em cima. Lá no... ...Hedge Ice. ...Hedge... ...Hedge lag, caraca! Vou falar todos os bosses. Não vou acertar. Cinder pro top, Roar. Cinder pro top, Cinder pro top. Cinder é pouco assim. Vamos botar a padrão, tá bom. Ih, cara! A gente tinha uma pequi...? É. Bom, matamos quase 3. Só faltam todos os 3. Dá pra fazer aqui. Cuidado, Calabresa. Eu vou pontuar na deck, tá? Uhum. Ah, perdi passivo É, Aspen tá lá com Coisa, então Tô indo pro meio Tô indo pro arrequado Os três objetivos Dá pra fazer aqui Farofa, faz isso aqui, viu É, eles me mataram aqui Tá, não sei se eles tão vindo Então calma aí Então mudou o negócio Mudou isso aí Foi o ult da Aspen, tá? Aham Fica mais, fica mais Vou botar esse finger aqui Aham Dois mortes Tá, eu vou fazendo E a gente vira neles Eu só volto em 15, tá? Acho que não precisa fazer não, velho Aham, agora pode Acho que não, velho Não tem de match bom suficiente Faz tempo Tá, então eu vou tá lá, mano O matchamp passou Matchamp aí, ó Boa É, matchamp Eu tô esperando você entrar O que ela tomou, velho? Linda, linda, linda Volta, volta, volta Vai lá Vai lá Vai lá Vai, vai, vai Ah, vai Ai 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 Tome aqui Pode se matar por mim Vai Tô ilando Tô ilando Tô ilando Se não tivesse morrido ali no final Ia ser uma partida bonita De... Nossa Eita, pique Boa, 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 boa Ainda de roupa Ajuda ele Linda Iai Falta um Ai Caraca, o Calabresa rouba tudo E ele que roubou tudo, porra Dei uma big ult ali, vai tomando Não, deu dano, cara 66 caras 108, caraca, velho 10, caraca, velho